Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Aqui o hotel estápiel com o tamanho da minha casa. Volto antes de perceber que isso daqui... É isso. I've got nothing to hide Would I go chasing after I've had my soul's pain I'm in love with my soul I'm in love with my own 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 soul I put my soul into this I can't control myself I can't control myself Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reputado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Implacável Dominando A equipe azul derrotou o dragão Dona o kill para a equipe azul A torre da equipe O inibidor da equipe vermelha foi destruído Infurecido Lentado O inibidor da equipe vermelha foi destruído O inibidor da equipe vermelha que aparecerá em breve Impacável O inibidor da equipe azul O inibidor da equipe azul Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri